O branco funciona como uma base, protege o corpo da Daniela e, ao mesmo tempo, favorece as outras cores que eu lançar em cima, que elas realçam bem em cima do branco. O pintor mineiro Humberto França, que já viveu na Europa, tem quadros em diversos museus do mundo. Mas esse tipo de pintura é inspirado na arte indígena. A pintura corporal, ela intenciona, por um lado, abstrair o corpo, camuflar a pessoa no ambiente onde ela está, ou, por outro lado, os índios acreditam que a pintura corporal é a pintura viva. É uma forma de dar vida à pintura, né? É hora de jogar as cores. Trabalho concluído. A grande diferença do trabalho deste pintor é que a pintura corporal passa a fazer parte de um quadro. Eis o resultado. Depois de ter o corpo inteiro pintado, a modelo Daniela Abado se integra a um quadro do artista e se torna personagem de uma obra de arte. Que, quando eu fizer esse molde, seja todo jovem, que a pintura começa a usar as cores. Ou seja, que eu tenho o chamado simplesmente sano Expert eúde no Everto em Minha Gabilidade. Então, eu gosto de poder colocar o volume que seguida eu tenho feito como a plan участ Pros aspectos. Agora eu sou um casalensive de arte, então eu vou fazer parte do nada. E authority nãoprogramações para a pintura corporal, que a pintura corporal e culturalít香港, Obrigado.